...Nordeste, mas a briga deles era contra um dos dois, né? Para que os dois nordestinos pudessem subir juntos, os dois times do interior de São Paulo, os dois caipiras, né? Eles mesmos se chamam assim, então... Eu também sou do interior, então não fica aqui nenhuma... Pejorativo. Nada de pejorativo. Um dos caipiras teria que ficar pelo caminho. Ficou o Novo Horizontino, né? E sobe o Mirassol. Bom, o que a gente tem para falar desses dois projetos, né? Porque às vezes, talvez chegue um pouquinho, como vocês estavam dizendo, né? Talvez chegue um pouquinho antes da hora, talvez não fosse o planejado. Mas os dois brigaram muito para estar na Série A e o Mirassol conseguiu. Joana? Eu vou começar pelo Mirassol. O Mirassol é o ano do centenário do Mirassol. Olha que legal. É, isso é bem legal. O ano que vem, né? E o Mirassol, mas ele só muda o status mesmo quando ele passa a ser uma presença frequente dentro do Campeonato Paulista. E dentro dessa presença frequente, grandes momentos. Já eliminou São Paulo em quarta de final, já goleou o Palmeiras em 2013. Tem um jogo épico na história de Mirassol, que é o 6x2 em 2013, diante do Palmeiras. Que ninguém até hoje sabe explicar esse jogo, mas ele aconteceu. Então, o Mirassol é aquele time que marca uma presença no Campeonato Paulista. Agora, em 2019, ele ainda não tinha Série no Campeonato Brasileiro. Então, foi conquistando acessos consecutivos e foi se organizando. Como a gente já vem falando do Mirassol há algum tempo, a gente sabe que o Mirassol conseguiu se organizar desde a venda do Luiz Araújo, que até hoje o Mirassol contabiliza uns trocados toda vez que o Luiz Araújo é negociado. Então, como o clube formador, quando o Luiz Araújo é vendido a primeira vez, o Mirassol embolsa 11 milhões e o que ele faz com esse dinheiro? Ele investe. Investe no centro de treinamento, investe em estrutura. Então, isso fez toda a diferença para que o Mirassol conseguisse esses acessos consecutivos. O trabalho do Mozart começou um ano passado. Então, ele tem quase dois anos de trabalho. Então, você vê que também é um trabalho longevo e com bastante respaldo. Então, a diretoria acredita e ele se manteve. E o Mirassol nem fez um campeonato paulista tão bom esse ano. Ele pegou o grupo do Corinthians, que era um grupo mais chatinho, mais disputado. Então, o Mirassol, se não me engano, foi o último colocado. Ele não caiu, mas ele também não passa para a fase de mata-mata. Então, como o Corinthians também não passou, né? Então, o Mirassol faz o campeonato paulista difícil e no campeonato brasileiro esteve ali na briga o tempo todo. Então, não é coincidência ver o Mirassol estar nessa posição. E aí, a título de curiosidade também, Tim, que eu sempre penso em você quando eu falo de cidades pequenas, O Mirassol tem aí seus 54 mil habitantes. Vai ser a primeira vez, desde 84, quando era outro tipo de disputa no Campeonato Brasileiro, que a gente vai ter uma cidade tão pequena quanto o Mirassol no Campeonato Brasileiro. Em 84, que eram muito mais clubes, era o dobro, tinha o Catuense da Bahia, da Modesta Catu, que também tem 54 mil habitantes, que é uma cidade que fica a quase duas horas de Salvador, 90 quilômetros de distância. Então, essa foi a última vez que isso aconteceu. E agora a gente vai ter Mirassol. Mirassol, que tinha o Maião aí, vai estar presente no Campeonato Brasileiro, o estádio do Mirassol, como é cariosamente chamado. Ontem tinha 12 mil torcedores apoiando o Mirassol. E o Novo Horizontino esteve no G4 quase a competição toda, Barreto. Ele saiu do G4 na última rodada. Você imagina o tamanho do trauma do Novo Horizontino, que é uma SAF, que também se reestruturou nos últimos anos, que tem um belo trabalho com o mandado Pedro Ardo Batista, que fez um ótimo Campeonato Paulista e perdeu o seu principal jogador, que era o Camisa 10, o Rômulo, que foi para o Palmeiras. E no Palmeiras ele é muito pouco utilizado, mas no Novo Horizontino ele era o craque, Camisa 10 do time. Mesmo assim, fez um bom Campeonato Brasileiro, mas derreteu nas últimas três rodadas. E aí viu o Ceará numa sequência incrível, o Sport venceu o Santos ontem, numa partida difícil, com dois gols do Lucas Lima, que o Sport ainda teve que pagar para o Lucas Lima jogar, que ele ainda pertence ao Santos. E não teve forças, né? A briga ali era muito pesada. Eu acho que nessas horas, estava até conversando com meu marido, assistindo a última rodada, que foi enlouquecedor, né? Cada hora estava subindo um, aí o Goés faz gol, a Ceará faz gol. Não, peraí, o gol foi anulado. Foi uma última rodada bastante emocionante, quem estava acompanhando os quatro jogos. No fim, a camisa mais pesada fez a diferença, né? Então, Ceará subindo, Sport subindo, o Mirassol vencendo o Novo Horizontino nessa briga aí dos times do interior de São Paulo. Inclusive, os dois estão da mesma região, tá, Barreto? São José do Rio Preto, região noroeste de São Paulo, né? De São José do Rio Preto. Então, são cidadezinhas ali a uma hora de São José do Rio Preto, bem na parte norte, né? Noroeste de São Paulo. Mirassol vai estar representando essa parte de São Paulo no Campeonato Brasileiro do ano que vem. É, e o Goiás chegou a 63 pontos, mas já sabia que isso não seria... Nem dava para saber que não seria o suficiente, né? O problema do Goiás... Não, com o número de vitórias, né? O problema do Goiás foi o passivo do primeiro turno, né? O segundo turno, essa arrancada final que o Goiás dá, ela é incrível, só que acabou ficando muito pesado porque foi o primeiro turno, principalmente do Goiás, sempre muito... Uma oscilação muito grande, que é algo que acontece normalmente com várias equipes da Série B, principalmente nessa linha de chegada, né? Bom, antes da gente se despedir da Joana de Assis, só registrar a notícia da reeleição de Leila Pereira, né? Como presidente do Palmeiras, Joana? Exatamente, sem nenhuma surpresa, Barreto. Já era esperada que... Essa reeleição da Leila... A eleição garante a Leila mais três anos no comando do Palmeiras. Ela concorreu com o Saverio Orlândio, que não teve nenhuma chance. Foram 2.295 votos para a Leila, a 858 para o Saverio Orlândio, ou seja, a diferença bem grande. Lembrando que a Leila, ela participa ativamente da história do Palmeiras desde 2015, quando ela passa a patrocinar, né? Com uma das suas empresas, o Palmeiras, que, aliás, esse patrocínio, esse casamento de patrocínio vai se romper para o ano que vem, né? Que o Palmeiras está aberto para outras empresas. Ela vira conselheira, inclusive, quando ela é eleita a primeira vez, teve muita gente do Palmeiras, principalmente, né? Da chapa de oposição, que reclamando, ah, mas a Leila não tem tempo suficiente de como conselheira. Mas, enfim, isso foi superado. Então, foi uma eleição muito mais tumultuada a primeira. Essa aí foi muito tranquila. E, desde que a Leila Pereira está no Palmeiras, seja como presidente, seja como patrocinadora principal, o time conquistou, nesse período, desde 2015, 14 títulos e está tentando conquistar mais um, né? Já que o Palmeiras continua na briga pelo Campeonato Brasileiro. Continua e agora, né? Com vantagem. É, e assim, a liderança. E o clube que ela dirige faz um dos trabalhos mais sólidos, talvez, ou mais sólidos do futebol brasileiro, nesse recorte aí dos últimos vai. Ela está desde 2015 diretamente ligada. Vamos pegar ali a partir de 2018, 2019, de lá para cá, o Palmeiras é um dos clubes mais sólidos do futebol brasileiro. E ela, naturalmente, se coloca hoje como a gestora, uma das, se não a mais relevante no futebol brasileiro. E aí, eu não digo nem só por questão de articulação política, mas a própria forma com que ela se coloca, a própria forma com que ela mostra um pensamento diferenciado de boa parte dos presidentes de clube do futebol brasileiro e pelo, principalmente, também pelo simbolismo, né? De ser uma mulher de muito sucesso numa posição em que é majoritariamente ocupada por homens. Joana de Assis, muito obrigado pela participação na redação de hoje. Só resgatando aqui alguns temas que a gente debateu.